Salve rapaziada, beleza? Aqui que tá falando o Gordinho BC e hoje eu vou começar mais um vídeo. Careca mano, roda a vinheta. Cara, já são duas e meia da manhã e hoje, tô falando baixo mesmo, vou falar baixo porque duas e meia da manhã no apartamento não é pra gritar. Hoje eu tô jogando Free Fire com o Boto e a gente tá detonando no Free Fire, mano, olha só. Ó o Boto. Antes ele me chamou, ele me esperou pra ir. Mas eu não tô. Vamos voltar. Tá, daí tu... Ih, vou voltar? O problema não é esse, gente. O problema é toda hora que tá vindo aí na porta, tá chamando o Boto. Boto, como é pra eu voltar aqui? Ah, tem que esperar ele entrar e sair. Ó. Já tô pra ti não, mano. Aquele que não é inscrito já se inscreve, já deixa like, tamo rumo a 11 mil. Eu tô indo sozinho, boto. Só tu, né? Só em tu, né? Tá em si, ó. Ó. Já decolei. Eu nem vou, eu vou perder logo essa partida aqui, ó. Vocês tão pedindo muito jogo de Free Fire. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer joguinho reagindo. Eu vou fazer joguinho jogando mesmo, né? Porque é mais emocionante, mano. Tu, o que que aconteceu contigo, boto? Do que? Hã? Do que? Do que que não tá na partida comigo. Você não, você saiu do bagulho e foi sozinho. Ih, tu vai jogar também? Vou jogar ali, ó. Ah, não, cara. Olha, eu já pulei, ó. Ah, não, boto. Eu queria ir aqui, eu queria ir contigo. Vou jogar a ciência ranqueada. A Pri tá incomodando. Daqui a pouco ela já vem aí. E aí? Felipe. O que? Vem tentar, cara. Chega de jogar. O gordo vai dormir também. Não, a gente tá jogando aqui. A gente vai jogar até as 5 horas da manhã. Só quando você tá aqui, o boto fica tarde. Que caramba! Já avisei que vai dar merda isso. Matou alguém? Matou dois. Vamos, boto. Tá, já é três horas, né, com gata, ó. Eu já vou. Não é já vou. Vamos logo. Mas a gente tá jogando. Então vai pra tua casa hoje, tá, gordo? Tu vai dormir aqui, não. Tá. Que saco, cara. Todo dia é isso. Ó. Tem um cara aqui em cima, topinha, ó. Não peguei arma, não peguei nada, mano. Vou dar um soco ali. Tá. Eu tô kelemou hoje, já. Tô, quer jogar com boto. Quase eu mato ele Vou matar um aqui pra vocês verem como é que eu tô bem Peraí tropinha Deixa eu só achar um aqui pra eu matar Achei Tô sem bala Tô sem bala tropinha, tô sem bala Vou pro soco, acho que ele também tá sem bala Mateu no soco Mateu no soco Mateu no soco Ô bota, mateu no soco aqui Caramba, acabei de matar um no soco Mano, tá louco O cara tava cheio do kitzinho Vou recarregar tudo aqui Calma, Pri, a gente tá aqui jogando aqui Uma partida Eu vou ligar pra Pifi, cara, pra te incomodar aí Não Eu acabei de matar um no soco aqui Vamos, Felipe Tu tá matando alguém, hein, bota Ó, tô quase matando Ah não, eu ia matar Ô Pri, eu ia matar Pri, eu ia matar, Pri Ah não, cara Perfeito E vai pra tua casa Eu ia matar Vai pra tua casa Eu bati um de soco Vai pra tua casa Ô boto Boto Vai pra tua casa e boto Boto Não Vai pra tua casa Vai pra tua casa Não, começa a chorar Não, só essa vez Vai pra tua casa Só essa vez Vai pra tua casa, eu tô falando sério, cara Boto Pai, eu morri por causa de vocês, irmão Pô, chato Ela imagina, eu mandando ir pra casa Olha que hora que é, cara O que ele tem? O boto disse, o que ele que manda? E ela, e eu matei um no soco lá E ela jogou meu celular no chão Calma, tu não era nem pra estar gravando isso aí, tá? Xarope Vocês dois, vaza Deixa eu jogar o bagulho Eu tô no meu quarto, dá licença Aqui é quarto? Eu tava no meu quarto, mas vocês estão falando alto Vaza, vaza você Quer eu sair? Ah, não Não Eu sair Olha tua chave lá, ó Priscila, não me desafia Nem você Não Não desafia Ô, botou Não vai acertar Mas calma a boca Mas eu Fica pra tua, cara Fica gritando que eu ia alugada aí Mas eu tô careca agora Cara Vocês viram que eu matei um soco lá E eu que jogo meu celular ali Porque ela Perdi, mano Perdi no jogo Eu tava ganhando Era número um Agora eu perdi E aí, bota Agora tu vai me chamar? Não Você é muito ruim Eu não sou ruim Eu matei um soco Matei seis, ó Primeiro Deixa eu ver Caramba Chama eu aí Deixa a Pri A Pri Deixa ela lá Ela não vai Vou colocar de novo aqui Vou colocar de novo Vocês tão rindo aí Vocês tão rindo aí Porque eu tô careca Tô fazendo uma homenagem Pro Boto Deixa eu ver aqui Vou colocar no Free Fire Ô, Boto Sacanagem da Pri Ela pegou meu celular aqui Boto Boto Tá nesse jogo que eu tô aqui Já morri, mano Agora eu não tô conseguindo mais fazer nada Eu fiquei Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Você que ficou até o final Porque você gostou Aquele que tiver O ID Que tiver Eu for fã do Free Fire E de outros joguinhos Deixa aqui nos comentários O ID Que a gente vai tá chamando Pra jogar Deixa like E... O que que eu vou falar? Nada Irado, mano